Pulga de cachorro pega em humano? Humano pode pegar pulga no cabelo? Pulga de cachorro pega em cabelo humano? Essas são as principais perguntas quando você acaba de descobrir que o seu cachorro está infestado de pulgas. Ao mesmo tempo que você está preocupado com o cachorro que está sofrendo, você também pensa que não vai ser o próximo alvo das pulgas. Mas será que os seres humanos podem pegar pulgas de cachorro? Vamos tentar responder todas as perguntas e acabar de vez com a dúvida se pulga de cachorro pega em humano e se o humano pode pegar pulga no cabelo. E para não perder esse conteúdo de vista, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Assim você fica sabendo na hora quando for publicado um novo vídeo do canal e não perde nada. Se o seu cão está infestado de pulgas, você pode estar se perguntando se você está em risco de ser mordido. E a pergunta, pulga de cachorro pega em humano? Existem mais de duas mil espécies de pulgas, mas apenas uma pode viver em seres humanos. As pulgas que tipicamente infectam os caninos não podem viver em seres humanos, porque não podem sobreviver do sangue humano. Mas esses tipos de pulgas de cachorro podem ficar no cabelo humano e nas roupas e ser retransmitido para outros cachorros. Pulgas em cachorro são difíceis de se livrar e precisam de medicação e acompanhamento do médico veterinário. Mas nesse caso, estamos verificando se pulgas de cachorro podem pegar em humanos. Afinal, os seres humanos podem pegar pulgas de cachorro? De todas as espécies de pulgas, existe apenas uma espécie de pulga de cachorro que pega em humanos. Ela é conhecida como Poolex irritans. E sim, ela consegue se alimentar de sangue humano, sangue do cachorro e até sangue do gato. A Poolex irritans tem coloração marrom escuro ou preto e são muito pequenas com formato de lágrima. As mordidas de pulgas nos seres humanos são normalmente no couro cabeludo, mas braços e pés podem ser afetados. As mordidas de pulgas em humanos normalmente são várias e em linha. Ela incha e coça no local. Ou seja, existe sim uma espécie de pulga de cachorro que pega em humano. Normalmente esse tipo de pulga pega no cabelo humano e vai até o couro cabeludo, local preferido para a picada. Nesse episódio pulga de cachorro pega em humano, falamos sobre os seguintes temas. 1. Os seres humanos podem pegar pulga do cachorro, mas apenas uma espécie pode se alimentar do sangue humano. 2. O humano pode pegar pulga no cabelo ou mesmo nas roupas. 3. A única espécie de pulga de cachorro que pega em humano é a Poolex irritans. 3. A única espécie de pulga de cachorro que pega no cabelo ou mesmo 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 no